Esse é o PDT-9, edição deluxe HDR 5K. Uh, quantas letras e números. Perda de tempo. Isso é tudo? Não, isso foi só a abertura. O jogo mais popular no momento é o Abacarrasco. E é um jogo de luta permitido para menores, onde abacaxi e ciborgues lutam entre si. Abacarrasco foi derrotado até o miolo. Espero que gostem de ferimentos leves, porque essa menor vai acabar com vocês agora. O que deu nela? A Betty é atual campeã. Caraca, ela acabou com o Duncan ontem. Fez churrasquinho dele. Destruiu ele sem uma gota de suor. Trouxe dois simulerem. Ele já entendeu. Olha, a Sophie não é o Duncan. Pronto para ser derrotado de novo? Eu... não. Eu te desafio. Eu nunca joguei isso antes, mas não será problema. Eu sou um campeão. Judy, Easy Code, me levantem! É melhor você se preparar, porque você vai ser detonado! Desde quando você intimida assim? Desde o jogo. Você vai ser totalmente detonado! Esse abacaxi é má influência, hein? Chega de blá blá blá! Vamos nessa! Abacarrasco! Luta! Beliscão! 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 Oh, espera aí! Esse abacaxi é muito fraco! Ah! Betereco! Eu quero meu pássaro! Corte de papel! Betty vence! Vitória invicta! Campeão! Está mais pra bobão! Só uma vezinha eu queria ver a Betty perdendo! Eu... eu não sei o que aconteceu! Eu era o melhor jogador do mundo! Ah, não se sinta mal! Você teve sua época! Agora não é mais novidade como um homem das cavernas, ou um fóssil muito antigo, ou... Pare de tentar me animar! Você é péssimo nisso! Espera aí! E se a gente conseguir fazer você ser o campeão novamente? Me ajudando a treinar bastante para ficar ótimo no jogo e derrotar a Betty na melhor revanche de todos os tempos? O quê? Não! Isso vai demorar muito! Eu estou falando de hackear o jogo para que pareça que você tenha ficado bom! Mas... isso não é trapacear? Não se você fizer isso! Vai ser como um velhinho usando uma bengala! Bom quando você coloca desse jeito! Me magoa! Hum... eu não sei! Achei milhares de hacks diferentes! Não queremos beliscões mais rápidos? Cotucadas mais fortes? Tudo de uma vez! Não! Espera aí! Uau! Ai, que medo! Finalmente eu estou livre! Nossa! Isso é incrível! Incrível! Eu vou te mostrar o que aqui é incrível! O mundo incrível da dor! Quer ver? Peteleco! Peteleco! Arranhozinho de lé! Escute cá! Ninguém controla o abacarrasco! O que aconteceu? Ué, deixa eu sair! Você não pode conter a dor! A gente tem que se livrar dessa coisa antes que alguém se machuque! Não! A gente tem que se livrar dessa coisa antes que alguém veja e descubra que você tentou trapacear! Eles vão ficar decepcionados com você! Comigo? Vocês dois fizeram! Somos menores, não podemos ser responsabilizados! Devia ter nos impedido! Impedir de quê? Nada! O chefe disse que o recreio começa agora! Uh! Boa ideia! Agora, de volta ao monstro! Olha! Ele parou de bater, gente! Ah! Que abacaxi!